Emocionou? Emocionou, é? Salve, salve, família! Aqui os queridos vitro da Mãe que a gente pica na casa do Go-Go-Go, nessa bagulha da ação! Vamos ver! Não seja ingrato, mano, na moral, assim, nem falso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. BAM! Ai, ai. Caralho, olha só a melodia. Ai, ai. O mundão tá perigoso demais. Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais. Deus sabe que vim trazer a mensagem, a palavra tá de paz. Cês saem fogo, vocês já deram 80 tiros a mais. Eu sei que eu sou o cara, mas não é sobre mim agora. Tá uma zona de guerra lá fora onde o filho chora e a mãe também chora. Mas eu prefiro que só o filho chore, então só boto com um milhão pro meu nome. Já tenho seis dígitos na minha culpa e antigamente eu não tinha nem cão. Caralho, isso vai ter salão, mano. Homem do gaan happen, mano. Ótimo. Ai, ai. E ai. Sim Uhum Eu sei que Deus ouve os seus preços Vou pegar o réus do meu livro e de comprar o porra de uma mercez Yeah Uhum Que descansa e paz do meu maluquê Veste no céu Que Deus conforte quem fica na terra Que Deus me livre da falsidade e da inveja Não faço teatro, mas eu tenho uma peça Ai, ai, ai Será que o aborto não é mesmo o paz? Pessoal 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 A ideia é a minha, velho O que é isso? Pessoal O que é isso? Porra, sei lá irmão, é maneiro, curti, até curti assim, pegada diferente Ele gasta, mãe, até ele gasta demais, mãe Não achei tão foda assim não, tá ligado? Já escutei músicas bem melhores dele, mano, mas já é brabo A pegada é maneiro, quem pegou a visão, pegou a visão Da sample e o caralho, tá ligado? É só pegar daqui foda, quem pegou, pegou, quem não pegou, procura Comenta o que vocês acharam aí, deixa o like Se inscreve se não for inscrito, seja no meio de sempre, valeu Não seja falso nem grato, fica com Deus e até a próxima Fé